É isso aí pro MC, é só a gente começar Vem se para com isso, é que só na noite leva nada Vem se comer, com o baile e arrumar uma namorada E essa onda de pancada, já está demais Não para, Deus, violência nunca mais Todo dia chega em casa, me parou pra pensar Por que a rapaziada, não para de brincar Para e com essa onda, de botar terror Por causa desse problema, o baixa acabou E seus brigas vão parar, os bailes fãs que vão acabar E pra alguma batalha, é sua Deixa pra gerar, quero ver você abalar Parapapapá, eu quero ver você abalar Parapapapá, quero ver você abalar Parapapapá, eu quero ver você abalar Parapapapá, você descer amador Parapapapá, Parapapá, 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 Parapapapá Do namorado no 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 Pra você mais uma vez esse refrão Quero ver você abalar Para papapapá Eu quero ver você abalar Para papapapá Quero ver você abalar Para papapapá Eu quero ver você abalar Para papapapá Mostra a nossa área Que não pode faltar Mostra a tua macuco Nunca pode se morar Mostra a nossa área Que não pode faltar Mostra a tua macuco Nunca pode se morar Quero ver você abalar Para papapapá Eu quero ver você abalar Para papapapá Quero ver você abalar Para papapapá Eu quero ver você abalar Para papapapá Cê desceu uma cor Vem na garrinha arelão Já pra cora, para pé Tá boa e o original É um pecador Vem que, vem, vem, vem Luiz, Cama, Nova, Cintra São Bento, Canal 6 Todo mundo nesse bode Zoando na moral Bate a porra, a margarida A divisa e o Pantanal Nessas áreas de resposta Não existem alemão Zona Noroeste Zé Menino e Caldeirão México, 70 Música Também tem o Canal 2 Que vem pro barri agitar Valeu meus amigos Preste atenção Olivares MC Com amor no coração Cantando pra você Mais uma vez esse refrão Quero ver você abalar Para papapapá Eu quero ver você abalar Para papapapá Valeu rapaz Tchau 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 Tchau